Música Caiu em quase 60% o número de pacientes gripados nos postos de saúde de Campo Grande, o que ainda não tranquiliza os médicos. O esquema especial de atendimento implantado por conta da nova gripe vai continuar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve uma redução de 57% no número de pacientes atendidos com gripe nos postos de saúde da capital. Diariamente, eram quase 2.300 pessoas. Agora, a média não chega a mil pacientes por dia. Uma das explicações é a chuva dos últimos dias, que acabou com o tempo seco. Mas a preocupação com a doença continua. Tem que cuidar bastante, lavar bem as mãos, né? Não dá pra descuidar, né? Mesmo com o tempo quente, assim, né? A precaução que levou o pai e o filho à unidade de saúde para tomar as gotas homeopáticas. Com a proteção da minha, dos meus filhos, da minha esposa, eu procurei o posto. Você estava preocupada também, Matheus? Por quê? Porque ela está amassando muita gente. 39 pessoas estão internadas em Campo Grande com suspeita de gripe A. A maioria delas está no hospital universitário. Apesar da procura menor pelos postos de saúde, o esquema especial de atendimento foi mantido. Nós estamos com as unidades de saúde sobredimensionadas. Nós vamos trabalhar agora até o dia 15 de setembro para ver essa performance. Os leitos hospitalares que estavam reservados, continuam reservados nessa quinzena, até que esse número caia para aproximadamente metade dos casos. E voltemos à nossa vida normal. Nos postos de saúde, outra doença começa a preocupar a população. Eu quero aproveitar e deixar um alerta também, é para a dengue. Porque nós, às vezes, ficamos muito preocupados e a dengue também está aí. Eu acho que também temos que estar cuidando disso. E os números mostram que há mesmo motivo para a preocupação com a dengue. No ano passado, foram confirmados 211 casos da doença em Campo Grande. Este ano, já foram 442 casos de dengue. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.